Conversa com o meu povo Hoje a Igreja celebra no mundo inteiro o 22º Dia Mundial do Doente É o Dia dos Enfermos Celebrado cada ano por iniciativa há 22 anos atrás do Beato Papa João Paulo II e sempre se celebra a cada ano uma jornada mundial quando se reza pelos enfermos e na qual se estimula a atenção da caridade com relação às pessoas enfermas O Papa Francisco escolheu como lema desse Dia Mundial do Enfermo fé e caridade também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos Na sua mensagem o Papa Francisco se dirige especialmente aos enfermos e a todas as pessoas que prestam assistência e cuidado a quem está enfermo e em nome do Papa eu dirijo também a minha palavra a todas as pessoas doentes a quem está enfermo nos hospitais ou nas casas e quantas são as pessoas assistidas por exemplo pela nossa pastoral da saúde ou pelas equipes de ministros extraordinários da Sagrada Comunhão e o Papa falando aos enfermos a igreja reconhece em vós queridos doentes uma presença especial do Cristo sofredor é assim ao lado aliás dentro do nosso sofrimento está o sofrimento de Jesus que carrega conosco o seu peso e revela o sentido deste sofrimento quando o Filho de Deus subiu à cruz destruiu a solidão do sofrimento e iluminou a sua escuridão desta forma nós somos colocados diante do mistério do amor de Deus por nós que nos infunde a esperança e coragem esperança porque no designio de amor de Deus também a noite do sofrimento se abre à luz da Páscoa e coragem para enfrentar qualquer adversidade em sua companhia unidos a ele ensinamento do Papa Francisco o Filho de Deus feito homem não privou a experiência humana da doença e do sofrimento mas assumindo essa experiência em si mesma transformou e modificou todas essas experiências humanas elas foram até reduzidas e diminuídas porque não tem a última palavra que é ao contrário a última palavra é a vida em plenitude a vida que Deus quer para todos nós somos transformados e as nossas dores são transformadas porque em união com Cristo de negativos os sofrimentos da enfermidade podem se transformar em coisas positivas Jesus é o caminho e com seu Espírito nós podemos segui-lo como o Pai doou o Filho por amor e o Filho se doou a si mesmo pelo mesmo amor também nós podemos amar os outros como Deus nos amou dando a vida pelos irmãos a fé no Deus que é bom torna-se bondade a fé em Cristo crucificado torna-se força para amar até o fim também os nossos inimigos a prova da fé autêntica em Cristo é o dom de si mesmo é a difusão do amor ao próximo sobretudo pelas pessoas que nós pensamos não merecer este amor também a doação da vida por todas as pessoas que passam por dificuldades especialmente por quem é marginalizado com a graça do nosso batismo nós fomos chamados a conformar-nos com Cristo que é o bom samaritano de todos os sofredores nisto conhecemos o amor de Deus Ele deu a sua vida por nós portanto nós também somos chamados a dar a vida pelos irmãos quando nos aproximamos com ternura daqueles que precisam de cuidado e de cura levamos a esperança e o sorriso de Deus às contradições do mundo quando a dedicação generosa aos demais se torna um estilo de nosso modo de agir damos lugar ao coração de Cristo e por ele nós somos aquecidos oferecendo assim a nossa contribuição para a vinda do reino de Deus proposta do Papa Francisco para crescer na ternura na caridade respeitadora e delicada temos um modelo cristão para o qual podemos dirigir o olhar com esperança é a mãe de Jesus e nossa mãe atenta a voz de Deus e as necessidades e dificuldades dos seus filhos Maria estimulada pela misericórdia divina que nela se faz carne esquece-se de si mesmo encaminha-se às pressas para a casa de Isabel para servir intercede junto do seu filho nas mudas de Caná leva no coração ao longo da peregrinação da vida as palavras do velho Simeão que lhe preanuncia uma espada que transparaçará sua alma e mantém-se com fortaleza aos pés da cruz de Jesus ela sabe como percorrer este caminho e sabe que todas as pessoas que vivem também a experiência da luta e do sofrimento podem fazer o mesmo a ela nós podemos recorrer e hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes e recorremos por todos os nossos enfermos a Nossa Senhora de Lourdes ela é a mãe do crucificado ressuscitado permanece ao lado de nossas cruzes e nos acompanha no caminho rumo à vida que não termina mais São João o discípulo que estava com Maria aos pés da cruz nos faz ir às nascentes da fé e da caridade ao coração de Deus que é amor e nos recorda que não podemos amar a Deus se não amamos os irmãos quem está aos pés da cruz com Maria aprende a amar como Jesus a cruz é a certeza do amor fiel de Deus por nós um amor tão grande que entra no nosso pecado e perdoa entra no nosso sofrimento e nos confere a força para carregá-lo entra também na morte para vencer a morte e nos salvar a cruz de Cristo convida-nos também a deixar-nos contagiar por esse amor e nos ensina a olhar sempre para o outro com misericórdia com amor sobretudo para quem sofre para quem tem necessidade de ajuda dia de Nossa Senhora de Lourdes João Paulo II escolheu o dia de Nossa Senhora de Lourdes para o dia mundial do enfermo justamente porque naquele santuário de Lourdes ocorrem multidões de enfermos a todos os dias uma vez estando ali naquela praça bonita do santuário de Lourdes onde todas as tardes existe a procissão com o Santíssimo Sacramento e o sacerdote passa e vai abençoando com Jesus sacramentado os enfermos uma ocasião eu me aproximei de uma pessoa que estava na cadeira de rodas e perguntei mas o senhor vem sempre a Lourdes e ele olhou para mim e disse assim senhor bispo eu venho todos os anos e perguntei o senhor já foi curado da sua enfermidade resposta no corpo ainda não mas na alma cada ano que venho é uma cura nova é uma transformação profunda do coração aí eu entendi como aquelas multidões de enfermos vão todos os anos a Lourdes aquele lugar daquela água abençoada sinal da graça de Deus para tantas pessoas a água de Lourdes aquele lugar onde Nossa Senhora se manifestou a Santa Bernadette e aquele lugar onde as pessoas buscam a cura o consolo o apoio a pregação da palavra de Deus e mais do que tudo a conversão a mudança interna do coração eu quero hoje aproveitar para fazer uma visita especialmente a você que está em sua casa que está no hospital que nos acompanha agora através da televisão para você que tem motivos pelas suas enfermidades pelas suas dificuldades as doenças e que hoje quer acolher o carinho da bênção que darei no final da segunda parte do programa a bênção para todos os enfermos para que Nosso Senhor santifique a vida e os frutos da nossa oração se produzam a mudança do coração a abertura para Deus o perdão dos pecados a cura também física que nós pedimos para todos que Nosso Senhor nos ajude a entender e a viver bem esta jornada do dia mundial do idoso permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo a nossa TV Nazaré oferece várias oportunidades semanais para esta conversa o diálogo com o povo de Deus quando nós tratamos os assuntos que dizem respeito a nossa vida de igreja devo manifestar lhe querido irmão querida irmã a alegria grande das celebrações de posses dos sacerdotes que temos vivido durante esses dias na semana passada eu passei por várias paróquias dando posse aos novos paróquios no sábado eu dei posse ao padre André na paróquia de Santa Rita de Cássia domingo de manhã a posse como paróquio do padre César na paróquia de Santo Antônio do Tocunduba eu já disse isso pessoalmente ao padre César mas digo aqui na televisão um grande abraço ao paroco e ao povo desta paróquia de Santo Antônio que beleza como essa paróquia cresceu como amadureceu como vocês estão bem como comunidade cristã na mesma manhã do domingo Dom Teodoro foi celebrar a Santa Missa e dar a posse ao padre de Jaume e ao padre Luiz na paróquia de São Domingos de Gusmão na terra firme na parte da tarde Dom Teodoro deu posse ao novo paroco da paróquia do Sagrado Coração de Jesus no distrito industrial e eu fui a Benevides para dar posse ao padre Ricardo que é o paroco desta paróquia de Santa Rosa de Lima ontem eu fui a paróquia de Nossa Senhora das Graças para dar posse ao novo paroco salesiano padre Mendonça e daí por diante semana toda posse na paróquia da Trindade posse na paróquia do Marex daí por diante nós temos tantas ocasiões nas quais temos visitado e presentes com todo o povo de Deus que tem acolhido com muita alegria os novos parocos que foram nomeados na última festa do Natal e que assumem as suas responsabilidades a partir de agora nessas nossas diversas paróquias estão de parabéns as paróquias porque tem dado uma acolhida muito bonita muito significativa aos novos padres eu penso por exemplo o padre André outro dia na paróquia de Santa Rita quando eu chego vejo uma celebração tão bem preparada com tanto carinho e posso dizer isso a respeito das diversas paróquias que eu tenho percorrido durante esses dias o que significa um amadurecimento maior em nossa vida de igreja agora algumas perguntas que nos chegaram e que quero responder junto de todos vocês a primeira é de Carlos Pompeu vamos ouvir eu gostaria de saber qual o sentido da missa da bênção porque a missa já é uma bênção né muito obrigado Carlos aliás você disse as coisas muito precisamente a missa em si é uma bênção muitas pessoas acorrem as celebrações que se realizam em diversas paróquias e as pessoas dizem assim agora eu vou para a missa de cura e de libertação a igreja até diz assim ninguém vai dizer a missa de cura e libertação para nós fazermos propaganda dizer assim agora ali está programada uma cura Deus cura faz os milagres quando ele quer e a igreja católica ela tem um cuidado muito grande muito sério é o único espaço na sociedade onde quando se fala de um milagre a igreja tem coragem de ir até o fundo para comprovar se é ou não um fato extraordinário outras pessoas querem chamar de missa de bênção ou de missa de cura normalmente a gente pode dizer assim vamos celebrar uma santa missa pela cura e pela libertação outros escolheram esse nome de missa da bênção para ampliar mais para não ficar como se fosse uma espécie de sessão solene de cura então colocaram a palavra benção porque Deus sempre abençoa e você está muito certo Carlos a benção em si mais importante é a da santa missa qual é o milagre mais importante é aquele cotidiano quando o pão e o vinho são transformados no corpo e sangue do senhor e nós somos alimentados por ele mesmo que é senhor de nossas vidas é assim que nós gostamos que as coisas aconteçam e por isso eu concordo com você quando coloca nesses termos as coisas mas entendo que muitas vezes nas paróquias se usa essa expressão missa da bênção para não ficar pensando que é ali está programada uma cura venha para você receber a cura até porque Deus não faz as coisas dessa forma e nós não podemos obrigá-lo a fazer as curas hoje é dia mundial do enfermo nós pedimos sim o dom da cura para as pessoas mas sabemos quanto Deus quer que nós valorizemos também a experiência da enfermidade e do sofrimento pergunta de Edna Lima gostaria de saber porque não há o texto das mulheres muito obrigado dona Edna pela sua pergunta houve um tempo que as pessoas pensavam que a oração do terço era coisa das mulheres e as vezes até meios de comunicação filmes etc utilizavam muito a figura da mulher e falavam até de beatice porque ela estava com o terço nas mãos nosso senhor inspirou uma coisa muito positiva o terço dos homens é justamente porque muitas pessoas pensavam que os homens não rezavam o terço e a oração bonita a oração do simples a oração de meditação a respeito dos mistérios e várias paróquias começaram a fazer também o terço das mulheres não há problema algum todos se sintam muito à vontade o terço dos homens cresceu e foi por iniciativa começando com os padres redentoristas depois se espalhou mas são os próprios leigos os próprios homens cristãos católicos que espalham essa devoção do terço dos homens ela pode ser feita e vai crescendo cada vez mais também na nossa arquidiocese de Belém e há paróquias que tem também o grupo das mulheres que fazem o seu terço o terço das mulheres outros grupos fazem das crianças e daí por diante portanto pode haver se quiser não há qualquer problema que exista também um momento de oração deste que nós chamaríamos de terço das mulheres a próxima pergunta é Ed Silvia gostaria de saber do senhor porque a gente não canta mais o canto de paz nas celebrações há uma orientação muito interessante da parte litúrgica na igreja que durante o abraço da paz ao invés das pessoas cantarem que elas efetivamente se cumprimentem desejem a paz umas às outras e que se valorize o canto que vem logo em seguida que é cordeiro de Deus enquanto se faz a fração do pão perdeu-se muito quando começaram a cantar muito durante o abraço da paz e é interessante que inventaram as melodias que não acabam nunca é curioso que melodia de abraço da paz parece que não é feita com uma finalização e nós espalhamos esta orientação da igreja que na hora do abraço da paz é hora de dizer uma palavra para quem está perto da gente e não para se cantar e depois se valorize o canto que é o canto do cordeiro de Deus que vem logo em seguida acompanhando a fração do pão e preparando as pessoas para a sagrada comunhão é por isso Ed Silvia que nós temos evitado de cantar os cantos do abraço da paz para valorizar os outros cantos até porque do ponto de vista litúrgico não é previsto neste momento qualquer canto ali é oportunidade de você dizer que a paz de Cristo que nasce do altar que nasce do Senhor ressuscitado ela chega a cada uma das pessoas portanto é por isso que a nossa arquidografia tem seguido a orientação que é a orientação da igreja não foi uma invenção nossa é algo que a igreja mesmo quer que se realize desta forma a minha bênção de hoje é de forma muito especial e carinhosa para todos os enfermos todas as pessoas que estão enfermas em suas casas ou enfermas nos hospitais as pessoas que sentem tantas vezes o peso da doença outras sentem por causa da doença o peso da solidão a todas chegue esta bênção por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Nossa Senhora de Lourdes abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto